Com o Natal à porta, o Jardim Público de Valpaços ganha vida. Animação de rua, casa do Pai Natal, carrossel e também a pista de gelo. Tudo para ver nesta segunda edição de Valpaços, Cidade Encantada. O que é que tu vens cá fazer hoje? Ver as montras e se calhar andar nos patins. O que é que vocês vêm cá fazer hoje? Diga-me. Pedir o Pai Natal. Pega o Pai Natal. E o que é que vais pedir ao Pai Natal? Um pouco de um minho. E tu? Uma boneca. Eu pedi um portalápis novo. Os materiais para a escola e isso. E já que falaste na escola, que tal essas notas? Mereces prendas este ano? Mereço. Pelo segundo ano consecutivo, Valpaços transforma-se numa cidade encantada. Aqui há um cruzar de gerações e os mais velhos ainda que já não acreditem no Pai Natal. Tenham também pedidos a fazer. Nito diziam que não havia ninguém, ninguém. Há muita criança. E a única coisa que eu peço em Bons Alta é paz, saúde e alegria para todo mundo. Antigamente não havia isto. Nada disto. Era uma pobreza. Era uma riqueza. É uma beleza olhar para estes meninos todos e olhar para esta jantinha toda. É uma riqueza. É uma alegria. Mas só que é pena não termos saúde. E olha, e ainda acredita no Pai Natal? Eu não, menina. Acredito. Acredito com as crianças, sim. Me trouxerem uma camisolinha, uma blusinha. Acredito. Por falar em Pai Natal, a chegada do velhinho de barbas brancas é sempre aguardada com ansiedade. A Val Passos chegou de Charrete vindo do Polo Norte. Uma viagem que diz ser cansativa. Cansativa. Já andei muito, já entreguei muitas prendas a muitos meninos. E agora venho entregar estas prendas a estes meninos que bem merecem. Vou ver se atendo a todos os meninos, aos pedidos deles, para que possam ter um Natal feliz. Esta é uma iniciativa a que o município quer dar continuidade. E sendo o Natal sinónimo de família, pretende-se que atraia filhos, pais e avós. O ano passado foi a primeira edição da Cidade Encantada. Trouxemos muita gente cá de fora. Todos os pontos aqui de todo o distrito de Vila Real. E este ano quisemos ainda melhorar. Portanto, vamos crescendo. Com os pés bem assentes na terra. Sabe que os pequeninos quase não têm autonomia para se deslocarem aqui sozinhos. Têm que vir acompanhados com os pais e muitas vezes com os avós. E muitas vezes com os pais e avós em que vêm aqui e que naturalmente embelezam também o espaço. Esperemos ter um tempo maravilhoso durante o período de Natal, enquanto decorrer aqui a Cidade Encantada, para que as pessoas possam correr aqui em grande número. A par das atividades para os mais pequenos, decorre também o mercado de Natal, uma oportunidade para comprar alguns presentes de última hora. Passo por Valpaços, deixe-se encantar e... Feliz Natal!